Irini biraz istiyorsanız, beni colamazsınız. Evet. Zülecek. Zülecek. Orun entende que ele entende que é financeiramente. Se Ira fosse encontrado, ele dividiria todos os bens. E para evitar isso, ele deixa sua tia Ira lá e volta para a Turquia. E Orun os entende. Ele quer prestar contas de sua tia. Porque Ira não foi encontrado. Porque ele estava lá sozinho. Orun garante que sua tia agora é uma pessoa má e diz para sair da mansão. Ira manda sair daqui sem entender nada. Ele diz que não há mais lugar para você na vida de Ira. Saia deste lugar. A tia de Ira não tem intenção de ir. Ele diz que você não pode me demitir sem me ouvir assim. Você não sabe de nada. Ele diz que o que você está fazendo é muito errado. Orun é determinado. Alguém que deixa Ira lá e volta não pode amar Ira e não há necessidade de ele ficar com ela de agora em diante. Mesmo que Ira esteja chateada, ela estará segura e diz que alguém que causou a morte de seu próprio irmão não tem nada a ver com a vida de Ira. A tia dele fica com medo e diz o que você quer dizer. Você tem uma proibição de ir para o exterior. Ele diz que você não pode escapar fugindo. Minha única condição é que você obedeça ao que eu digo. Caso contrário, você experimentará coisas muito piores. Se eu cavar um pouco mais no passado, o que vou encontrar, certo? Deixar uma criança orfã tem um preço a pagar, e você vai pagar por isso. Ele diz que vai tirar tudo de você. Ele diz que Ira nunca saberá sobre o que aconteceu no passado e essa conversa. Sua tia concorda. Ele diz ok este é um grande erro. Ele diz o que você disse que farei por Ira. Deixar minha sobrinha lá foi uma debandada. Eu vivi isso. Ele não viverá isso novamente com acusações absurdas. Ele diz que vou deixar a vida de Ira. E Oron percebe que ganhou o jogo. Não irá imediatamente, mas ele diz. Sua tia tem um plano? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Para estar ciente de mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e nos apoiar curtindo nossos vídeos. Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com suas opiniões. Ativamos o botão de participação. Então você pode se inscrever por uma taxa. Oron olha para Ira e todos recebem o que merecem e você merece as coisas mais bonitas. Mas Ira Buse já está muito feliz na frente dela e olha para Oron com olhos cheios de amor. Ira é muito envergonhado e pergunta por que ela pensa assim. Você é uma mulher muito bonita e eu tenho muita sorte de ter encontrado você. Oron diz palavras muito bonitas para Ira e ele percebe o quão linda ela é a cada dia. Você acha que ele está confessando o seu amor por Ira e agora? Eda e Priam, que estragam a felicidade de sua poltrona e Ira, vão deixar a mansão e agora todos levarão uma vida feliz. Eda está observando o nosso casal enquanto a história está dizendo palavras bonitas e Eda está muito zangado porque eles são tão felizes e pacíficos. Ele percebe que não está lá e agora desiste dessa situação. Oron quer enviar Eda de Konak e construir um futuro feliz com Ira. Eda e Priam deixarão Konak. Oron olha para Ira irmão. Boluta é a pessoa que você merece com amor verdadeiro e eu encontrei o meu verdadeiro amor com você. Momentos como você acha que nosso casal vai melhorar o casamento deles. Você acha que Eda vai parar de mexer com a cobra e Oron agora? Ela vai deixar Eda e Priam Konak. Vá em frente. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários. Continua nos assistindo. Fique atento para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se. Obrigado. Estamos trabalhando dur para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Oron faz o possível por ira. Oron encontra sua tia pensando que ira será feliz. Oron é muito influente no passado de ira. Porque ninguém investigou o acidente. Oron entende que ele entende que é financeiramente. Se ira fosse encontrado, ele dividiria todos os bens. E para evitar isso, ele deixa sua tia ir lá e volta para a Turquia. E Oron os entende. Ele quer prestar contas de sua tia. Porque ira não foi encontrado. Porque ele estava lá sozinho. Oron garante que sua tia agora é uma pessoa má e diz para sair da mansão. Ira manda sair daqui sem entender nada. Ele diz que não há mais lugar para você na vida de ira. Saia deste lugar. A tia de ira não tem intenção de ir. Ele diz que você não pode me demitir sem me ouvir assim. Você não sabe de nada. Ele diz que o que você está fazendo é muito errado. Oron é determinado. Alguém que deixa ira lá e volta não pode amar ira e não há necessidade de ele ficar com ela de agora em diante. Mesmo que ira esteja chateada, ela estará segura e diz que alguém que causou a morte de seu próprio irmão não tem nada a ver com a vida de ira. A tia dele fica com medo e diz o que você quer dizer. Você tem uma proibição de ir para o exterior. Ele diz que você não pode escapar fugindo. Minha única condição é que você obedeça ao que eu digo. Caso contrário, você experimentará coisas muito piores. Se eu cavar um pouco mais no passado, o que vou encontrar, certo? Deixar uma criança orfã tem um preço a pagar, e você vai pagar por isso. Ele diz que vai tirar tudo de você. Ele diz que ira nunca saberá sobre o que aconteceu no passado e essa conversa. Sua tia concorda. Ele diz ok este é um grande erro. Ele diz o que você disse que farei por ira. Deixar minha sobrinha lá foi uma debandada. Eu vivi isso. Ele não viverá isso novamente com acusações absurdas. Ele diz que vou deixar a vida de ira. E eu não percebo que ganhou o jogo. Não irei imediatamente, mas ele diz. Sua tia tem um plano? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Tchau. 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 Tchau.